Olá amigos e amigas, faça tudo com amor. Tudo que é feito sem amor sai mal feito e tende a destruição. Só o amor constrói obras eternas e penetra profundamente o coração da humanidade, porque só o amor é positivo. Tudo que não é amor é negativo. Faça tudo com amor, porque o próprio Deus é amor. Quando as criaturas fizerem tudo com amor, saberão o que é a saúde e a felicidade. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes.